Meu Deus do céu, o tamanho da esteira É muito grande demais Olha aí gente, olha o tamanho dessas esteiras aí Olha só Sai pra fora do caminhão, tão larga que são Imagina a escavadeira que vai essa esteira Pelo jeito tem uma escavadeira Paraguaçu, cheio, cheio, chega Nossa Pensa no rio cheio gente Bem cheio mesmo hein gente Aí meu povo, olha eu aqui de novo O marinheiro da estrada A novela da vida real É isso gente, chegando aqui no Paraguaçu Né Aí ó, limite município Santa Terezinha e Rafael Jambeiro Aqui é o entroncamento Entroncamento Eu tô com a BR Já vou dizer que beleza O GPS O GPS é ajudar BR242 Já entrou o caminhão da BR242 Aqui a esquerda sentido Itaberaba Seabra Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães E reto aqui Nós vamos sentido a Feira de Santana Feira de Santana e Salvador Beleza gente É, mas vocês querem saber como é que foi a nossa vida Até aqui Por onde a gente passou Então assista aí o vídeo que você vai ver É gente Parece que a chuva aqui caiu forte mesmo hein Olha a rua aí Tá toda alagada aí ainda Aqui é a vitória da conquista Essa rua aí que não tem vazão da água Tá toda alagada ainda Vai até a porta da casa da mulher Ah lá entrou água dentro da casa Entrou, tem um sinal lá Entrou água dentro da casa Pelo sinal Pelo sinal na parede ali Nossa, a água entrou Olha a outra ali Tudo dentro da água Tem água ainda Tem água lá ainda Aqui ó Mercado Deve ter entrado Mercado quase que entrou Tá na porta ali Mas pelo sinal Pelo sinal na parede É bem capaz que entrou água assim E ainda tem alguns vestígios aí De alagamento aí Isso Eu não sei quando que foram as chuvas aqui É uma chuva forte aí Pessoal vendendo um bu Um bu Grande grau O tumbu dele É gente É difícil É difícil da gente não gravar um lugar nesse né Olha só Tá muito lindo Me lembra uma musiquinha hein A caatinga está verdinha A caatinga está verdinha O mandacano está florido Como eu gosto de viajar Por este sertão querido Por este sertão querido É isso aí gente Depois de várias vezes A gente passar por essa caatinga seca, seca, seca Olha só O que que alguns dias de chuva não faz Olha aí ó Tá tudo verdinho na Bahia gente A caatinga está verdinha Tudo muito lindo É por isso que eu gosto De mostrar a diversidade que esse país tem Uma diversidade muito grande Dependendo da época do ano Você passa no lugar A vegetação muda Né Aqui Diferente Das regiões do Mato Grosso do Sul E do Mato Grosso E muitas outras regiões Que são grandes produtoras de grão Grandes produtoras de De lavoura Aqui não Aqui a planta é sempre o mesmo É a caatinga O que muda aqui É o colorido né Na época do ano você passa Tá tudo seco Tudo branco Tudo amarelo né Bem esbranquiçado Agora você passa Dá pra ir viver até os morros Olha aí ó Tudo verdinho Tudo bem verdinho Fica lindo de ver gente Muito lindo mesmo Né Esse é o nosso Brasil E a sua biodiversidade E as rodovias aqui da Bahia Gente Só avisando tá Nós vamos passar lá ó Lá no cantinho Lá lá Rodovia lá longe E as rodovias aqui na Bahia Por ser rodovias pedagiadas né É muito pouco buraco Quase não tem buraco Olha aí ó Tirou o ônibus lá Não É terceira faixa o ônibus Ah tá Mas ele não deveria fazer isso É terceira faixa Mas o ônibus tava vindo mais pra vista ficar Quando ele entrou o ônibus jogou pra lá É proibido fazer o que ele fez É proibido fazer isso É Ele fez uma ultrapassagem proibida Porque temos faixa contínua Nos dois sentidos Faixa contínua nos dois sentidos Significa que é proibido Usar a faixa de ambos os lados É muito bonito isso daí Muito bonito mesmo A vegetação toda verdinha Só que gente Tem mais flores de vez em quando Só que Ah o Mandacarum tá florido Tá Tá Eu ia falar que era mentira minha Que o Mandacarum tá florido Mas tá florido o Mandacarum Bem florido Tá florido Só que eu acho que ele só abre a flor Bem aberta à noite né É Tu vê que as vezes a gente acorda de madrugada Acorda cedinho A flor tá aberta ainda Mas durante o dia Ela se fecha Consegue ver ela Aberta durante o dia Eu tô risada porque Uma vez eu passei O Mandacarum Lá em Maravilha À noite Gente aquela flor tava tão linda Tão linda Que eu pensei Ah eu vou colher Vou levar pra minha irmã ver Só que quando eu cheguei Ela já tava dormindo E amanhã quando eu fui pra mostrar A flor tava toda fechada É isso mesmo é A tristeza que você deve ter ficado Imagina Imagina a tristeza que você deve ter ficado A alegria de levar a flor pra Amanda E chegar no outro dia a flor fechou É Tem um monte de vaca no campo de futebol Será que eles estão jogando futebol? Tão cortando a grama Cortando a grama É isso mesmo Olha o Mandacarum aí A flor é bastante flor Mas não Tão aberta Chegando Tô aqui na polícia rodoviária Polícia rodoviária da cidade de Jequié Bahia É Próximo aqui A rodoviária de Jequié Bahia É a rodoviária que parou Nosso amigo Kiko Bonese Sabia? Foi aqui? Foi Aqui que a polícia parou o Kiko E o Kiko pensou Tô ferrado Daí o policial olhou bem pro Kiko O senhor quer o Kiko Bonese? Eu mesmo O senhor pode ir até a casa do meu pai Que deve ter um fã É isso aí São essas coisas que acontecem Aí o Kiko Bonese Mais do que prontamente Foi lá Fazer alegria Do pai do policial Que é fã do Kiko Bonese Abraço Kiko Levando alegria Levando conhecimento Pelo patô do Brasil É Esse é o professor Kiko E agora é nosso pato E o professor Kiko Tá aqui pro Nordeste Mandei o recado pra ele Vamos ver por onde que ele encontra Tá aí na região do Nordeste Quer dizer Não sei se tal Se já foi Sei que ele tá fazendo A última viagem do ano Aqui Pra região Última viagem de 2021 Do Nordeste brasileiro Pois é Tem muita gente Que agora vai parar No final de ano Isso significa que Vai ter pouco caminhão na rodagem Vai sobrar carga né Isso significa que vai sobrar carga pra gente Porque vai ter pouco caminhão na rodagem Então a gente vai parar Tem mesmo Eu ouvi o autônomo falando Agora eu vou fazer essa entrega E vou pra casa É É Teve um colega que falou também comigo Que falou que ia fazer essa entrega E pegar a carga pra casa E também ia parar no final do ano E era funcionário Né Olha a pedreira aí Vou tirar uma pedrinha aí Chegando aqui município Você No município de Jequié na Bahia Você sabia que a última vez Que nós passamos por aqui Nós não gravamos Jequié Não gravamos E teve gente que cobrou da gente hein Mas hoje a gente tá gravando Mas hoje a gente tá gravando Jequié Aí ó Pra você Que ficou triste Que a última vez Nós não gravamos Jequié Agora estamos gravando gente Novamente A cidade de Jequié Eu digo novamente Porque não é a primeira vez E a gente grava Nós já temos vários vídeos aqui Passando por essa região Gasgou com as palavras Gasguei com as letras Opa Gasguei com as letrinhas Acho que o assento escorregou E caiu na garganta O assento de Jequié Escorregou e caiu na garganta É uma Uma travada Olha aí A primeira entrada De Jequié Vai por certa cidade E agora nós vamos curtando aqui em volta dela Passando É hoje é dia 15 né Isso Hoje foi pro ar o vídeo que a gente tá passando em Uberlândia Depois disso tem vários vídeos ainda Olha o rio real Cheio Olha o rio como tá cheio gente Bem cheio o rio mesmo Raras vezes a gente vê que isso aqui O rio dessa forma Muito cheio Pelo jeito Esteve mais cheio ainda Pela sujeira nas árvores ali ó Tudo agarrado nas árvores ali O rio subiu mais ainda do que isso Mas agora já tá mais Tá bem acima do nível ainda Cidade grande que a Jequié Sim Espalhada aí por dentro É uma cidade bem Pra lá ó Tem prédios lá na frente Sim Eu acho que lá por onde você mostrou Deve ser a região central né Deve ser É Então lá tem vários prédios E deve ser a entrada Por onde é que você disse A primeira entrada de Jequié É Pode ser Aqui tem outra Deve Tem outra saída pra Jequié Aqui E a gente vai cortando Mais uma cidade Em solo baiano Vai por aqui ó Parando aqui Que o trânsito parou O pessoal costuma vender Muito banana Estão vendendo Aqui nas margens da rodovia Agora ele tá almoçando Senão ele tá Ele tá batendo uma marmita ó Isso Senão Bananeiro Eu pensei que ele comia banana Só na rodovia É Tá bom O motociclista Deu um tchauzinho lá Lá do outro lado É isso Pessoal da banana Você sabe que se tiver alguém vendendo Aqui na rua A gente já compra Já pega um dinheirinho aí então Só se tiver madurinha Que nem aquela uma ali Porque a última vez A gente comprou aqui Tava meio É É Mas logo amadureceu né É Mas ela parece que ela fica com o rosto de verde né Quando ela tá meio Fica muito ácida Vamos ver se vai ter Aqui tem gente vendendo Mas tá mais verdinha Vamos ver mais pra frente Eu acho que essa aí tá mais verde Prefere assim Pode ser Pode ser Mas é bastante Tá bem madura Quanto? Cinco reais Valeu Valeu Ai é muita banana Pra cinco reais Cinco reais O pacotão de banana O caixão de banana É a penca né A penca A penca A penca de banana Vamos comer Hoje vai ter X-mico Opa Eu comprei pão fresco Hoje da manhã Olha aqui Hoje vai ter X-mico Tem mais banana Já peguei lá amigo Obrigado Gente É muita banana É bastante banana Essa o que é? A prata? Não Eu sei lá Que banana que é Essa prata Acho que ela é mais Larga Sei lá Mais larga né Só sei que eu gostei E você me deu Uma ótima ideia Eu gosto de comer X-mico Comer X-mico Colocar banana No meio do pão É isso aí Vai um X-mico E vai Beleza amor Obrigado Cinco reais A penca de banana Bonita Bem pesada Tá bem Tá bem Bem churrida E se sobrar tempo Fazer uma torta de banana Opa Será que a gente tem canela Tem todos os ingredientes Opa Tem trigo Tem açúcar Tem canela Esse caminhão Vou te contar Esse caminhão É uma mercearia ambulante A gente fala Que é fazer uma coisa Tem tudo Tem de tudo Tem que colocar Vermeto em pó também Vermeto Tem Vermeto Só não tem Ai eu já sei o que vai faltar Também vai uma pitada de sal Falando nisso Próxima vez que vai no mercado Tem que comprar sal O sal dura bastante Mas Ai eu coloquei o resto Já no pote Ai quando coloca o resto No pote Tem que comprar outro Tem que comprar outro Essa é a Jequié Jequié Bahia A região que você vai comprar Banana na beira da estrada Sem parar o caminhão Você já pega a banana Mais uma pedreira Lá na saída Isso É isso gente Acabamos de mostrar Pra vocês A cidade de Jequié Jequié E agora Nós vamos Ver banana Acho tão bonita Aquela casinha Lá em cima Do morro Do lado da pedreira Lá ó É muito difícil Porque é só enxergar Acho lindo isso Só quem tiver em tela grande É capaz de enxergar Aquela casinha lá em cima Casinha da Fazenda E O nosso amigo Feito Deixa eu dar uma Essa é a terceira faixa Dá um espacinho Pra ele E a terceira A terceira faixa Parece que tá pequena É muito fina demais A terceira faixa Estreita Estreita Aí eles tem que vir Pra cima Na Na contramão E a gente dá uma aliviada Aí eles passam Perímetro urbano Distrito de Brejões Serrana e Brejões Será que vai ser um posto aí Fazendo uma Uma obra Serrana Brejões Brejões Isso é Bahia Isso é Bahia Isso é a Rio Bahia R16 É a Rio Bahia Até hoje Por que chamam de Rio Bahia Não sei Ela começa lá no Rio Grande do Sul Não é até Fortaleza Por que que ela é Rio Bahia Boa pergunta Mas não é só um pedaço Que ela é considerada Pode ser É um trecho dela Que ela é considerada Rio Bahia Aí ó O geladinho Pra quem gosta Obrigado moço É gordinho o negócio aí É o geladinho Por medo É o que tem pra hoje É geladinos É o geladinos Anda alimentos E congelados Anda alimentos E congelados É Não Tá Tá chique essa minha amiga Cristina Anda alimentos E congelados Acho que é isso Essa minha amiga Cristina Tá chocou É bom O que tem pra hoje É o que tem pra hoje Eu podia colocar Xandão guloseimas É Aí ó Xandão guloseimas É geladinhos Gourmet Obrigado moço Que agora tem salgados Também É Agora tem salgados É Brejões e serrana Serrana e brejões Agora tem mais uma louvada E o pessoal fica aí o dia todo Vendendo os geladinos deles Ferro velho Olha lá Ferro velho Como é que chama o geladinho Lá em Castanhal Shop 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 Lá em Castanhal Shop Lá em Curitiba Geladinho Tem região que é cremosinho Tem região que é chup 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 Cada região chama de um nome E a tua região Como é que você chama Hã? Geladinho Chup chup Cremosinho Tindim É Tem lugar que chama tindim também Gente Cada região tem nome Agora vamos descer o morro E olha a vista bonita da Bahia Olha que Bahia Coisa mais bela Essa é a Bahia De todos os santos Muito bonito isso aí Muito bonito Quando está tudo verdinho E agora uma serra Que vai crescer Crescer bastante E vamos É muito Muito belo Quando vê tudo verdinho Dá pra ver longe 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 As imagens que tem que ver Olha Isso é urubu Amado? Não Não é urubu Não parece urubu Não Fala lá em urubu Esses tempos nós vimos Urubu branco Sim Né? Sim Urubu albino Urubu albino Todo branco No meio dos urububenses Só o branco Bem estranho Bem estranho Algo que a gente Nunca tinha visto Nunca E daí aquela barbela Que dos outros É preto Tu viu que a cara dele Era vermelha? Não A cara eu não tinha ver A barbela dele Era vermelha Aquela parte Dos outros É preto Era vermelha O urubu branco Da cara Era vermelha 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 Falei o que? Vermelha É do tempo Do pé vermelho Se eu lá Do tempo Morar em Paranavaí Eu falava Pé vermelho Não sei se dá pra ver Lá no meio dos verdes Os caminhões descendo É E nós vamos Passar lá embaixo Mal Onde é que tá Lá embaixo Lá embaixo Tem um negócio Do pedágio Do pedágio Do pedágio Legal Já estamos longe Do pedágio Depois eu vou levantar O eixo Aí a gente fica olhando Essa mansidão Aí né Aí vemos um lugar Com mato Aí vemos um lugar Retinho assim Cortado né Parece que alguém Desenhou e cortou ali né Fez os recortes ali Aí não tem mato Tem só passo Aí não tem catiga Cada Cada pedacinho De chão desse Tem um dono Tem um CPF Que é dono né É pedacinho de chão Alguns tem os pedaços Maior Alguns tem os pedaços Menor Mas todo mundo É dono De um pedacinho De chão Mas o cara tem toda essa catiga Olha lá que bonito O cara tem todas essas catiga aí Será que é Não tomo só essas catiga Todas aí também Não sei Mas eles devem soltar As cabra Cabrito Podem Solta de tudo ainda Se alimentar Enquanto está verdinho Até quando está bem seco Pode Não se alimenta Dos pontinhos Que vai nascer Nossa senhora O cara foi embora Olha lá E está na mão certa Sim Só que Acabou Não vem ninguém De lá Não tem terceira Não tem Racha contínua Está liberado Está liberado Está de bom tamanho Aqui pode É isso aí Minha gente É isso aí Mais um vídeo Aqui no canal E mais um vídeo Que eu pude contar Com a sua visualização Por isso Só tenho a agradecer A você Por mais este vídeo Grande abraço A você Fiquem com Deus E que Deus Nos acompanhe Tchau 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 Tchau